Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigieri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 500 poemas, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Um acróstico para Alziru Zarur é um poema que escrevemos há mais de 40 anos em homenagem ao apóstolo do novo mandamento e do qual não pudemos lhe dar conhecimento nesta encarnação, permanecendo a composição em nosso baú durante todo esse tempo. Talvez ele tome conhecimento agora com a publicação deste vídeo. Dizemos isto porque, na Revista Espírita, de janeiro de 1861, página 16, Allan Kardec recebe a sugestão de seu guia familiar para que lesse o jornal Les Siecles, daquele dia, pois encontraria nele um artigo de seu interesse. Disse a entidade ainda que foram os espíritos que inspiraram ao autor aquele artigo, pelo fato de seu assunto estar ligado às grandes reformas humanitárias que estavam sendo preparadas. Kardec leu o artigo e viu nisso uma prova de que os espíritos estão a par das publicações terrenas. O acróstico é um tipo de composição poética em que o nome da pessoa homenageada é escrito na vertical e cada letra do seu nome dá início aos versos do poema. O acróstico não é muito utilizado pelos poetas porque é difícil de ser composto e pelo fato de ficar subordinado à exigência das letras iniciais, acaba por perder a espontaneidade. Mas como nada resiste ao trabalho e à inspiração, é sempre possível, empregando engenho e arte, produzir algo condizente com o objetivo visado. Dito isto, vamos ao poema. Um acróstico para Alziru Zarur Além das esferas mais fluidas do cósmico, lampeja uma estrela da mais alta luz. Zarur é seu nome e seu vulto sagrado, inspira a nossa alma o amor de Jesus. Repleto de amigos nos planos sidérios, o grande estafeta trabalha com Deus. Zelando a verdade e vivendo a esperança, asperge na terra as virtudes dos céus. Renova no astral a promessa do rei. Unindo um rebanho para um só pastor, revive-o a mais como eu vos amei. Um acróstico para Alziru Zarur Ficamos muito honrado em termos sido amigo leal do fundador da LBV e de ter essa amizade correspondida por ele, como o declarou e demonstrou em várias de suas palestras no rádio e nas conferências públicas que realizou por todo o Brasil. Bem como nos cargos de responsabilidade que nos atribuiu em sua grande obra. Na Bíblia Católica existe um livro chamado Eclesiástico e nele está escrito no capítulo 48, versículos 10 e 11 o seguinte, abre aspas, Fecha as aspas. Não é à toa que o poeta da boa vontade tinha Elias em seu nome, quando pronunciado de forma completa, Alziru, Abraão, Elias, Davi, Zarur. Foi maravilhoso tê-lo reencontrado nesta encarnação e desfrutado de sua amizade. Podemos dizer que gozamos desse privilégio inexedível e esperamos voltar em novas existências ao seu lado, se a misericórdia de Deus o permitir, para darmos sequência a nosso aprendizado e burilamento espiritual. Como diz Zarur em um de seus poemas, eu tenho neste espírito de velho, que não compreende a vida em solidão, Meu particularíssimo evangelho, a amizade é a minha religião. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.